Olá, aqui estamos nós para mais uma temporada, neste caso a segunda do nosso podcast Mulheres Sem Medo. O grande objetivo destas conversas, como dissemos na primeira temporada, é apresentarmos mulheres que fazem a diferença, mulheres que admiramos e que fazemos questão de elogiar. Queremos dar a conhecer a história e o percurso destas mulheres de personalidade forte e que não deixam ninguém indiferente. Este podcast é um exemplo de duas mulheres que não tiveram medo de arriscar. E tempo também não temos, era isso que eu ia dizer a seguir. E no meio das nossas vidas loucas e sem tempo para nada, este podcast é o exemplo que quando queremos tempo arranjamos e que estas conversas eu e a Sara achámos que faziam falta. E eu acho que esta segunda temporada vamos ter mais convidadas surpreendentes, como tivemos na primeira. E vou passar já a apresentar quem é a nossa convidada de hoje. Filipe Xavier de Basto. A Filipe, a primeira convidada da nossa segunda temporada, é sócia da Sara no Grupo Ior e também o seu braço direito e esquerdo. O seu estilo discreto faz com que raramente apareça, mas algo a fez aceitar, sem medos, o desafio da Sara. E eu acho que agora a Sara... Ai meu Deus. Olha, Marta, acho que não podíamos começar melhor esta segunda temporada por vários motivos. Primeiro, eu acho que a primeira temporada foi um processo incrível. Ainda bem que o fizemos. Foi um momento de partilha, de testemunhos vivo, de muita emoção e acho que o propósito de inspirar outras mulheres e de partilharmos alguns pormenores às vezes tão escondidos e podem fazer tanta diferença porque eu acho que muitas se identificaram com o que nós aqui partilhámos. Eu acho que hoje, como sabem, isto vai ser muito complicado para mim. A Marta e a Madalena, a nossa produtora, fizeram-nos aqui uma surpresa e não sabia que era a Filipe a entrevistada. É verdade. Portanto, quem já me conhece um pouco sabe que isto vai ser emocionalmente muito difícil para mim entrevistar a Filipe. Mas deixa-me eu só aqui fazer o a parte de fora. Eu vou dar o meu melhor. E vais conseguir. A Sara tem a mania e consegue, a maioria das vezes, controlar tudo. E, portanto, nós conseguirmos fazer esta surpresa à Sara é um milagre. A Filipe a estar aqui sem a Sara saber, para terem noção, a Sara, nós temos um grupo daqui do podcast, não é? E a Sara normalmente não pergunta grandes coisas. Confia em nós e sabe. E nós trazemos as coisas todas preparadas. E, neste caso, desde ontem devia estar ali um feeling qualquer que nos perguntou não sei quantas vezes. Mas quem é que é mesmo amanhã? Digam-me, eu tenho que me preparar. Nunca se prepara. Vem e as coisas salhem. E, portanto, saiu-lhe do controle. O que é giro, porque está aqui emocionada. E também é bom fazermos surpresas. Não, é incrível. A pessoas como a Sara. Obrigada. Acho que estamos todas um bocadinho emocionadas. Sim, sim. Mas é assim, claro que eu agora vou ter uma oportunidade única, não é? De te entrevistar, portanto. Eu não tenho medo. Não. É assim, nós escolhemos as mulheres com algum cuidado. Mulheres que me destocam, que dizem alguma coisa, mas, de facto, eu não sei qual é que é a sequência. Quem é que vem num dia, quem é que vem no outro. E ter-te visto entrar é assim, já... Eu pensei... Bem, vamos a isto. Não, é porque a Filipa, como eu disse na introdução, é sócia da Sara e é o braço direito e esquerdo. E a Sara vai-lhe fazer perguntas nesse sentido. E eu acho que nós temos conseguido uma coisa, que é um dois em um, que é não só entrevistarmos mulheres que admiramos e que elogiamos, mas mulheres que também são muito nossas amigas. Sim. Eu acho que esse nosso critério, não é? De chamar para as entrevistas, é também uma maneira de estar na vida, não é? É de nós chamarmos para o pé de nós aquelas pessoas que nos tocam e que nos dizem alguma coisa e também, de alguma forma, darmos a conhecer. E hoje é mesmo um exemplo disto, não é? É dar a conhecer a Filipa, que muitos a conhecem, mas ir ao detalhe da sua história. Eu acho que sim, acho que podes começar. Então, tu, esta entrevista, faço questão que o faças, não é? Ai meu Deus, vou tentar. Ai que momento. Porque é isso mesmo. Normalmente estás tu no palco, não é? E a Filipa mais nos bastidores e é engraçado hoje dares esse palco à Filipa. Portanto, be my guest. Filipa. Sara. Obrigada, desde já, por teres aceito este desafio. Obrigada. Eu acho que vou começar por... Para mim é super fácil entrevistar-te, não é? Tu fazes parte da minha vida desde os 21 anos. Só porque eu acho que é interessante também contar a história. A Filipa foi a minha primeira chefe na KPMG. Portanto, aos 21 anos foi a primeira pessoa que eu olhei e que me deu a mão e que me indicou o caminho. E que depois também foi a mulher que eu desafiei para montar o que é o exoguro pior. O que é que tu sentiste naquele momento quando eu te propus teres um negócio por conta própria e saís da tua zona de conforto e criares um negócio teu? O que é que foi a primeira? Bem, então é assim. Primeiro que tudo, agradecer à Marta e à Madalena por esta surpresa. porque acho que realmente demonstramos aqui as duas a emoção que é estarmos num momento tão privado e tão único e assim nunca tivemos neste papel, não é? E, portanto, vai ser a primeira vez difícil. Vai ser um bocadinho difícil estarmos aqui as duas neste momento em que fazemos tantas partilhas em off the record e agora estamos aqui a partilhar com o mundo. E, portanto, vamos fazê-lo e com muito gosto e agradeço-te imenso. Estou um bocadinho nervosa. Não faz mal, faz parte. Então, o que é que eu senti? Senti a luz ao funduto, não é? Eu sabia desde... e tu sabes que... Pronto, agora parece que vamos fazer aqui um diálogo, não. Pronto, não. Eu e a Sara, desde que nos conhecemos, começámos a imaginar uma vida conjunta e, portanto, nós trabalhámos muitas vezes juntas na KPMG, em vários clientes, em que fazíamos trabalhos. Eu era a sénior do trabalho, a Sara era a mais júnior e, portanto, fazíamos ali, assim, uma parceria muito, muito interessante e fazíamos, de facto, trabalhos que, para além de sérios, eram divertidos. Com a Sara, tudo é divertido. E, portanto, aquilo que eu sentia sempre era que eu queria estar com uma pessoa assim para o resto da minha vida, porque, na realidade, a vida não tem que ser cinzenta. A vida pode ser alegre, pode ser divertida, pode ter objetivos ambiciosos, mas, ao mesmo tempo... Ou seja, trabalhamos, mas é tudo com diversão também. Ou seja, não temos que estar presos a uma realidade que é dura, muitas vezes no mundo empresarial, que nos prende a ser... Parece que, para sermos profissionais, temos de estar sempre sérios, temos de estar sempre tristes, temos de estar sempre embaixo. E a Sara é o oposto. E, portanto, isso fascinava-me na personalidade da Sara, como me fascina ainda hoje. Eu preciso desta alegria dela para me continuar a alimentar no caminho. E, portanto, foi isto que eu senti. Senti, de facto, a luz ao fundo do túnel. Há tantas vezes, assim, olha, não sei. Pronto, eu acho que foi realmente esta sensação. Eu estava ali muito presa, eu não queria estar já na Kappa PMG, já estava há seis anos. E, portanto, precisava de mudar a minha vida. E, pronto, achei que realmente era, assim, uma dadiva que me estava a acontecer. Eu que estou de fora, não é? E que vos observo, e já agora aproveito para partilhar isso, eu acho que vocês são um exemplo para as mulheres, e para os homens também, como é óbvio, mas que é possível serem sócias, dividirem o trabalho e também serem muito amigas, não é? E ao fim destes anos todos. E, por isso, acho que vocês são, sem dúvida nenhuma, um exemplo. E todas as pessoas que, às vezes, podem ter medo disto, que é uma sociedade, que é uma coisa que vocês, melhor do que ninguém sabem, não é fácil, não é? Mas que não tem que ser uma coisa séria, nem uma coisa que dê em discussão, não é? Pode ser exatamente o contrário do que é o que vocês têm. É uma coisa forte e uma união que não há muitas, não há muitas. E isso é um exemplo. Acho que não há. E eu acho que vocês podiam partilhar um bocadinho do que é, qual é que é o segredo, qual é o segredo de conseguirem trabalhar juntas e também serem amigas. Porque não é toda a gente que consegue isso. E consegue fazer um caminho lado a lado, sem se chatearem, sem... E acho que isso é importante. Eu gostava que tu explicasses um bocadinho isso. Marta, há aqui duas palavras essenciais, que é compromisso e respeito. Eu acho que estas são as palavras que nos caracterizam. Nós temos um compromisso que decidimos naquele dia em que decidimos, por acaso eu fazia anos, portanto é fácil dizer o dia, mas no dia em que decidimos, sim, é isto que queremos, é aqui que vamos hoje para a frente. E, portanto, naquele dia houve um compromisso. Não falámos na palavra compromisso, mas cada uma de nós sentiu esse compromisso. Tínhamos lá os valores, portanto nós somos pessoas com valores. E, portanto, isso uniu-nos logo e empaticamente também todas as nossas características, não é? Acabam por nos unir exatamente pelas educações que tivemos, pela experiência de vida e tudo mais. E, portanto, nós sempre demos muito valor à palavra compromisso. E acho que isso é aquilo que nos mantém também muito unidas, mas também o respeito. Porque eu respeito a Sara tal e qual como ela é, eu gosto dela como ela é e ela gosta de mim como eu sou. E somos exatamente o oposto, ou quase o oposto. Portanto, partilhamos valores comuns, mas somos diferentes, não é? Eu não gosto de aparecer, estou aqui nervosíssimo, mas para mim estes microfones, estes holofotos, para mim é muito complicado. Mas, de facto, e a Sara, pronto, gosta mais, está mais direcionada para ser a cara do projeto. E respeitamos exatamente isso. E eu acho que são as duas palavras. E, obviamente, o amor que temos uma pela outra, porque isso nem vale a pena descrever. Porque esse amor também nasceu à primeira vista e, portanto, foi aumentando cada vez mais. E aumenta todos os dias, porque é engraçado o orgulho que eu sinto, e agora falando por mim, que eu sinto cada vez que vejo a Sara a fazer qualquer coisa, ou a falar com alguém, ou a falar em público, ou na rádio, ou na televisão. Ela consegue-me surpreender sempre. E eu acho que isso também, aqui impactando um bocadinho na relação homem-mulher, se nós fôssemos homem-mulher, nós éramos marido e mulher. Sem dúvida alguma. Porque eu acho que essa cumplicidade, esse respeito, esse compromisso, essa admiração, esse amor tem que existir nas relações. Todas. Todas. E não é vergonha nenhuma. E se as mulheres sentem isso umas pelas outras, tem que o dizer. Exatamente. Não tem mal nenhum. E nós sentimos isso. Pelo menos eu sinto. E eu acho que é. Eu acho que é. Eu também sei que ela sente. Não, eu estou a tentar digerir. Estás a processar isto? Digerir, porque não estava. Ah, ainda estou a tentar digerir. Não, é que a Filipe acabou de dizer o segredo das relações. Sim. Eu acho que é o segredo das relações, porque nós não podemos nos esquecer que nos negócios, o negócio, mais do que qualquer outra coisa, o negócio tem que... Eu simplifico muito o que é o negócio, não é? Para mim, o negócio tem que dar margem, não é? Tem que... Obviamente, há custos, há proveitos, portanto, tem que haver uma margem. E depois temos que dar uma necessidade que o mercado precisa e que vai responder a uma... Criar necessidade. A uma necessidade. E tem que ter as pessoas certas. E nós falamos muito, e eu falo muito sobre isto, que é, nós falamos muito sobre a retenção dos clientes, a satisfação dos colaboradores, mas não há nada, nada, e é uma coisa que eu reforço sempre quando trabalhamos muito no empreendedorismo, que ambas gostamos, que é o alinhamento societário. E nós sabemos as duas também isso, não é? Sim, sem dúvida. Estamos aqui com sócios à mesa, a pessoa fica nervosa, mas o alinhamento societário é a base de qualquer negócio. É mesmo. A escolha do sócio é a base de tudo, porque depois tudo se faz. Nós somos as duas muito obcecadas pelo compromisso, o sentido de compromisso é uma coisa muito presente na nossa vida, mas tivemos a sorte de... Eu costumo dizer que a Filipe é um anjinho disfarçado de pessoa na minha vida, porque é uma mulher incrível em várias coisas, não é? Agora eu vou tentar não chorar. Vou conseguir. Em várias coisas, principalmente numa... Que eu acho que mostra tudo. Mostra tudo. Que é... Tu passeis o número um. E eu sou o CEO do Grupo Iora e dou a cara por esta empresa e dou desde sempre. Mesmo quando éramos nós as duas e tínhamos dez clientes, sempre fui eu que fui para a rua, que estive mais na parte comercial, na parte estratégia. Mas para tu serem o número um, tem que alguém ser um grande número dois. E é o número dois que é o número um. Não é? E como é... Alguém saber-te dar o palco, mas ser tão merecedor ou mais do palco do que tu, é inacreditável. É um ser humano inacreditável. Que é sem dúvida nenhuma. É. É inacreditável. Não é toda a gente que faz isso, não é? A Filipe é isto, não é? E esta é a complementariedade que de facto nós temos, que nós também gostamos de dar como testemunho. As mulheres respeitam-se, admiram-se e fazem caminho em conjunto. Isso é possível. Nós nascemos muito assim, não é? O meu pai é sócio. Nós temos umas coisas. O meu pai tem o mesmo sócio. O meu pai tem 73 anos. Portanto, o sócio dele é amigo dele desde os cinco. Portanto, e foram amigos, depois toda a escolaridade juntos e depois sócios até agora. Tu tens esse exemplo, não é? Portanto, a vida é feita de laços, de ligações e de pessoas que estão na nossa vida para sempre. E eu sei que a Filipe está na nossa vida para sempre. Na nossa já. Na nossa, sem dúvida. O que é que eu gostava de lhe perguntar? Que eu vou aproveitar. O que é que achas que ao longo da tua vida de empreendedora, porque nós passámos por momentos mais difíceis, outros mais fáceis, sempre com muita alegria, nós temos uma alegria também espiritual que nos une. Mas quais é que para ti foram aqueles momentos transformadores? Aqueles momentos onde tu te fizeste valer, não é? Que é, eu estou aqui. São 15 anos de história, não é? É assim, eu acho que os momentos mais transformadores são os momentos em que nós temos mais dificuldades. Porque os momentos mais fáceis não nos obrigam a equacionar, a pensar, porque tudo flui com muita facilidade. Portanto, de facto, nós tivemos, sei lá, dois ou três momentos ao longo destes 15 anos que foram muito duros e que puseram à prova muita coisa. E foi transformador para mim perceber a força, não é? A força que eu própria tinha e que desconhecia que eu tinha. Porque muitas vezes nós não sabemos o que é que vai dentro de nós. E nós nem sequer sabemos que conseguimos aguentar tanto quanto conseguimos aguentar. E, portanto, houve, de facto, aqui situações complicadas. Mas houve uma coisa espetacular que foi, nós as duas nunca nos chateámos uma com a outra por nada. Ou seja, o mundo podia estar a cair toda à nossa volta, estava-se tudo a desmoronar, mas nós as duas mantenhamos de mão dada e sempre muito em cumplicidade e sempre muito alinhadas. E isso foi sempre muito transformador para mim. Eu acho, e com uma aprendizagem gigante. Obviamente aprendemos com erros, aprendemos porque também fizemos coisas erradas. Não foram só as pessoas que fizeram, não é? Tantas. Nós também erramos. E eu acho que é nas alturas de crise que nós realmente nos transformamos. Porque saímos da zona de conforto lá, não estamos no on-going normal e no cor-de-rosa, no colorido. Passamos para a zona cinzenta e, de facto, foi aí que senti muitas vezes a transformação ou aquilo que estava cá dentro, no fundo, apagado, não é? Que eu não conhecia de mim mesma e que passei a conhecer. Que, de facto, é a força, é a resiliência, a coragem, o não ter medo de arriscar, saltar para a arena, os touros todos a virem, a virem, contra nós. E pronto. E isso foi, de facto, transformador. E de uma aprendizagem gigante, mesmo. E tu, vocês, neste percurso, falas muito da maneira de ser da Sara, não é? De ser muito mais, se calhar... Na palavra impulsiva, não acho que seja o que caracteriza... Extrovertida. Extrovertida, exatamente. E tu nunca tiveste medo, porque a Sara, às vezes, tem ideias... Aliás, a Sara é uma criativa também, não é? E tem ideias malucas e um dia acorda com uma ideia e eu agora passo por isso com ela, portanto, imagino que tu há quinze anos também passes. Nunca tiveste medo de te atirares para um desafio com ela? É a única coisa, eu tenho medo que a Sara pense, mas eu sei que ela vai pensar. Não é disso, já não há voltada, portanto, o medo já faz parte de mim e eu departo o medo e já faz tudo parte, portanto, já é um bocado indiferente. Eu já sei que vem qualquer coisa, ela não pode ir de férias, não sei o quê, que nem vai de férias, porque ela vai ler quinhentos livros e tira trinta apontamentos e já vem com trinta estratégias diferentes e não sei, pronto. E, portanto, não há tempo para sequer ter medo com a Sara. Ora, isso não existe, o medo, a palavra medo não existe, é bora lá e vai ser feito e vai correr bem e eu nunca tive medo de arriscar com a Sara porque a segurança que ela passa e, no fundo, a forma como ela vê o mundo, eu sinto e acho que tu deves sentir o mesmo, Marta, agora que estás e és sócia da Sara, eu nunca conheci ninguém e conheço algumas, não conheço muita gente como a Sara conhece, mas conheço muitas pessoas e vejo muitas pessoas e ouço outras, não é? E sigo no Instagram e etc. Eu não conheço ninguém com a capacidade de argumentação da Sara, não conheço ninguém, ninguém, ninguém no mundo. A única pessoa mais parecida com quem é ser a filha dela, havia ido a seguir a minha, que eu até acho que é filha dela. Quando é assim, depois eu vivo aqui rodeada, não é, assim, de pessoas muito intensas e cheias de energia e de ideias e coisas inovadoras, eu que sou zero, eu que nem penso, pouco penso, não tenho... Mas fazes, pois. Sim, mas faço, pronto, lá está, se calhar porque faço também não tenho muito tempo para pensar, não é? Claro. As pessoas que não estou preocupada em fazer e não tanto em pensar, porque eu sei que a Sara está a pensar por mim e, portanto, aqui há uma complementaridade também, porque eu gosto mais de fazer, ela gosta mais de pensar e, portanto, está tudo bem. Mas pronto, nunca... É assim, se me perguntar se eu tenho medo, é assim, não é medo, eu às vezes sinto-me ansiosa com algumas coisas, não é? Que vão acontecer, não sei o quê, ou o que é que ela vai dizer, ou o que é que ela vai pensar, mas medo, assim, propriamente dito, de achar que as coisas não vão acontecer ou vai correr mal ou o que seja, nunca tive medo. Não tenho medo. Aliás, nós temos uma história interessante, que eu agora faço a palavra à Sara, porque ela é que vai contar a história. Ai, meu Deus. Muito interessante, não é, meu Deus, tu contas sempre isso quando estamos a falar, não sei o quê, quando tu me dizes uma coisa, eu faço ainda pior. Ah, sim, 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 sim. Não, a Filipe é, nós, a Filipe, e eu acho que esta nossa partilha é muito focada no que é uma relação de sociedade, não é? É. E uma relação de sociedade, as pessoas têm perfilhos diferentes, têm competências diferentes, a Filipe é uma mulher de terreno incrível, é uma mulher que faz acontecer, porque é preciso planear, é preciso ter as ideias, mas calma, alguém tem que fazer com que isto aconteça, não é? E a Filipe é, a pergunta da Filipe é, o que é que há para fazer? E isto é também a homenagem que eu te presto diariamente, a 19 anos da minha vida, mas que vou continuar a prestar para o resto da vida, porque há uma coisa muito interessante, que é, nós somos sócios, mas nós não somos amigas, nós somos irmãs. Exato. E irmãs, mesmo os meus próprios pais, a consideram a Filipe, irmã, nossa, irmã. São família. E eu considero-me a família da Filipe, portanto, nós construímos uma, e quando às vezes perguntam do sucesso, o sucesso também é, o sucesso profissional também pode ser emocional, também pode ter estas conexões. Claro que pode. E nós somos um exemplo vivo disso. A Filipe é um furacão, é um mulherão, eu tenho, eu acho que o melhor episódio que é o que ela não precisa de falar, já sei o que é que ela está a pensar, que é nós estamos numa, toda a gente sabe ali na segunda circular, quando estamos, há tudo em fila indiana para entrar, e eu, o típico meu, disse a Filipe, vá embora, temos que nos despachar. E a Filipe, se eu não tivesse dito nada, ela continuava a respeitar as regras, passo a passo, e ia chegar à vez dela, e eu digo, Filipe, vá embora, e ela, manda uma guinada, vai para a outra faixa, e eu começo, Filipe, entra, 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 e ela, qual entra? Agora se é para fazer, é para fazer, e entra já mesmo lá na ponta toda, tudo a pitar, e isso é Filipe, não é, porque eu dou a primeira pontapé de saída, não é? E ela faz pior. E ela faz pior, porque ela diz assim, não, tu não mandaste dormir, agora, desculpa, tu provocaste-te, agora eu vou ser a primeira a lascar e vou entrar mesmo até lá, no fim. E isto é a Filipe, que é, há desafios, nós começámos com uma empresa e fomos fazendo outras, e fomos juntando pessoas, e fomos juntando ideias, e temos construído para nós um nosso projeto do coração, é mesmo um projeto do coração, um projeto que nós idealizámos num papel e numa caneta há 15 anos atrás, portanto, a Filipe vai até nada a meio. A Filipe é a pessoa mais disciplinada, organizada, coisa que eu não sou, não é? Eu sou a idiota do grupo, eu sou... Confirma-se. Não, odeio regras, odeio tudo, tudo que me mete dentro de caixas, não é? Não sou essa... Não consigo, não consigo, porque tudo me... Depois entrava o meu pensamento. Tudo te bloqueia. Tudo me bloqueia, matei. Portanto, esta nossa complementariedade é essencial. É essencial e acho que deve ser procurada por todos, como o testemunho que nós estamos sempre até podemos dar, deve ser procurada por todos, porque existe. Existe? Está aqui a prova? Exato. Está aqui a prova. As pessoas só têm que saber encaixar-se, eu acho, e eu acho que têm que saber respeitar muito. Respeito, confiança, sem dúvida nenhuma, e a tal admiração que tu falavas, e eu falo muito, porque eu acho que este podcast tem muito sobre admiração, e acho que isso não só numa relação entre sócias, entre família, ou num casamento, se não há admiração ao outro, não há nada. Acabou. Não há nada. Acabou o deslumbramento, acabou o encantamento, acabou, não é? É verdade. É, o olhar, não é? É. Quando nós olhamos uma para a outra... Isso passa, isso sente, isso é verdadeiro, vocês não estão a fazer um esforço, não, é mesmo assim, e eu acho que isso é tudo, não é? Quando é verdadeiro, é tudo. E depois a tua humildade, que não é toda a gente que tem, e a Sara disse, de deixares a Sara brilhar. Dar palco, não é? Dar palco. Dar palco. E se calhar... Ela é tão bonita, estamos falando. Ela é que tem que estar no palco. Não, não. Mas tu podias ter essa ambição também, não é? E podias dizer, olha, hoje não vais tu, vou eu. E eu acho que isso é um entendimento tão bom que vocês têm as duas. Nós sabemos obcecadamente qual é o lugar de cada um. Uma. Isso é uma. Mas Marta, e nunca falámos sobre isso. Nunca? Nunca falámos sobre isso. Estás a ver? Nunca. Nunca foi tema, sequer. Nem sequer é tema. Isso não é tema. Não é tema. É natural, não é? É tudo tão natural. Acho que estamos a falar hoje. Sim, acho que pela primeira vez estamos a falar uma com a outra. Publicamente, sobre isso. Já se falou, não é? A Sara fala muitas vezes. Sim, agradece-te sempre. Eu agradeço sempre. Porque ela me põe sempre nos pincaros da lua, e acho que as pessoas devem saber que há uma flipa. Não sabem bem quem é que eu sou. A partir de hoje? Mas se calhar sabem. Não sei. A Sara diz, já sabem mais do que tu pensas. Claro que sabem. E é verdade. Mas, de facto, eu acho que é tudo tão natural em nós. Não é nada forçado. Nunca foi nada forçado. Nunca tivemos que dizer, olha, o teu lugar é este e o teu é este. Nunca. Isso nunca existiu na nossa vida. Isso é uma benção. Isso é uma benção. Ah, é uma benção. É mesmo. Porque é assim, eu sempre percebi, e acho que a Sara sempre percebeu, como é que nós gostávamos de estar no negócio. Isso é muito importante. E estar na vida também, não é? E estar na vida. Claro que se eu fosse mais parecida com a Sara, pronto, se calhar também queria algumas coisas. Anticópolis. Mas, pronto, mas eu acho que, pronto, não sei, também tivemos sorte, eu acho que ao mesmo tempo também tivemos alguma sorte nos termos cruzados e nos termos encontrados. Isto, isto, não somos de sangue, mas somos de coração. Isto não, isto foi... Sim, foi um reencontro, foi um encontro. Isto foi qualquer coisa. Isto, nós sentimos que há aqui uma coisa que não é muito terrena. Sim. Mas, pronto, não vamos falar sobre isto aos poucos. Agora, agora isto está um pano para a manhã, não é? Não, aos poucos crentes não vale a pena, mas na realidade nós sentimos que há aqui algo místico, não é? É uma ligação diferente. Sim, e portanto, porque não é os pais da Sara, é os meus pais que estão constantemente a perguntar uma pela outra, ou seja, as famílias todas se envolvem muito à volta de nós as duas, que é muito engraçado, as irmãs da Sara, que me consideram também como irmã, os sobrinhos já são os meus sobrinhos, os meus são da Sara. O nosso próprio negócio, não é? Nós temos que há as nossas irmãs, as nossas primas, as nossas... Nós vimos a vida assim, não é? Nós não acreditamos que as coisas têm que ser separadas. Nós acreditamos que podem-se fazer coisas incríveis todos juntos, não é? E nunca tiveram medo disso, de contratar a família, não é? Não, a oportunidade deve ser dada às pessoas que estão mais perto de nós. Depois as pessoas ou a agarram ou não agarram, e aí nós somos implacáveis. Se não agarram, também não têm lugar connosco. A oportunidade foi dada pelo menos. Agora, a oportunidade só pode ser dada. Não conseguimos, nem eu, nem a Filipe, percepcionar de outra maneira. Contudo, com a nossa família, com as nossas amigas, com quem nos procura. Essas pessoas que nos procuram, se alguém te chama, tu tens que responder ao chamamento. Depois a pessoa vai traçar o seu caminho, mas se alguém te toca e impacta na tua vida, tu tens que lhe dar a mão. E nós temos isso tão bem definido na nossa vida. Nós não falamos, nós nem sequer precisamos falar disso. E eu acho que há uma parte aqui da Filipe é que ela tem que falar, porque estamos só a falar da nossa sociedade mais uma vez. Nós estamos obcecados sobre isto. Toma controvista. É o nosso filho. É o nosso filho. É o nosso filho. Que é a Filipe, a mãe, não é? Porque no meio disto tudo há uma mãe inacreditável aqui, não é? E com uma filha inacreditável, que é uma vedeta do TikTok, não é? A nossa Maggie, que muitos devem conhecer. Vão seguir, só o sabor. Maggie e Jackie. Estou a dizer bem? Se não, mata-me. Maggie e Jackie. F-B-B. F-B-B. Maggie e Jackie, que é assim uma vedeta. Apontem-se ao sabor e vão lá ver. Portanto, a Filipe também está habituada a estas estropepidas. À volta dela. Mas que é uma mulher, é uma mãe inacreditável. E eu acho que também, para quem te está a ouvir, também é bom partilhar como é que é ser uma mãe excepcional que tu és, que é inacreditável. Uma mãe excepcional, uma mãe que passou por um divórcio e uma mãe que trabalha dia e noite para um projeto do coração. Como é que se junta isto tudo, não é? Como é que se consegue? Qual é a tua fórmula? Sucesso? Qual é que é o teu segredo? Ai, pronto. Não acho que seja assim tão inacreditável. Porque sentimos sempre aquela sensação de que não somos exatamente aquilo que gostaríamos que fôssemos em parte nenhuma da nossa vida, não é? Sentimos sempre que podíamos dar mais. Não é que estamos a falhar. Eu acho que não falhei. Eu sinto orgulho enorme no trajeto que também tive enquanto profissional e acho que isso transmitiu muito bem à minha filha. Para ela, hoje é normal, quando eu digo que vou ter uma reunião, como ontem tivemos, às nove e meia da noite, é tudo normal. Ou seja, não se criam hoje em dia anticorpos quanto a uma reunião. Porque desde que ela nasceu, aliás, ela nasceu assim, portanto nem sequer é tema. O segredo é utilizarmos as horas todas do dia e da noite, obviamente, para conseguirmos concretizar os objetivos, não é? Houve noites que eu tive que estar com ela porque ela estava doente e, portanto, não podia trabalhar. E houve noites que eu tive que estar a trabalhar porque ela estava bem e, portanto, o trabalho também não podia esperar. Portanto, isto é um conciliar da vida pessoal com a vida profissional porque quando as coisas também se casam e quando nós somos apaixonados pelo que fazemos e somos apaixonados pelos nossos filhos, isto é inquestionável, logicamente, eu acho que tudo acaba por se casar muito bem. Acho que as coisas acabam por encaixar, é tipo peças de puzzle que acabam por ficar todas certinhas e parece que nada acontece também por acaso e parece que quando era mesmo preciso as noites de trabalho, e que foram muitas noites, aliás, nós sabemos, muitas fizemos em conjunto, outras fizemos cada uma em sua casa, mas parecia que quando tinha mesmo de ser, nessas noites nada acontecia quando ela era mais menina, hoje em dia a Margarida tem quase 18 anos, portanto vai fazer 18 anos para o ano, está com 17 agora, já é uma miúda completamente independente, já tem namorado. Ai, o pai não podia ser. Agora já está. Agora já está. Não faz mal, Bruno, está tudo bem. Pronto. Mas pronto. E na realidade é uma miúda super independente. Eu acho também esta questão de nós termos sido, onde eu ia a Sara agora e para falar por elas hoje, mas por mim, eu ter sido uma mulher empreendedora que se fez ao terreno, à estrada e construí com a Sara aquilo que construí, transmitiu à minha filha também uma aprendizagem do que é ser independente, não é? E ela é super independente. A Margarida podia, hoje em dia, ir para qualquer país do mundo viver sozinha ou para qualquer outra cidade do país, o que fosse, porque ela está preparada para tudo. Ela está preparada, ela não sabe fazer, mas ela sabe que se quiser fazer, faz. E, portanto, é essa sensação de eu posso, eu sei, e eu sei que sei, que é indescritível. Eu acho que isto consegue-se pelo exemplo, não é? Eu não lhe ensinei nada. Eu fui apenas um exemplo ali em casa e que, de facto, ela, hoje em dia... A Margarida é uma miúda incrível porque ela não tem medo de nada. É muito parecida com a Sara. É incrível. Mas ela não tem mesmo medo de nada. Ela é super desempoeirada. Ela não vê complicação em lado nenhum. Ela, se tem que ir para um sítio novo e tem que apanhar 30 autocarros, ela vai... Ah, mãe, eu depois desenarrasco-me. Ela é assim, é uma miúda assim. Até muito mais do que qual que eu fui, porque nasci numa cidade muito pequenina. Depois, quando vim para Lisboa, obviamente, eu achava que isto era um mundo. Eu pensava, eu perdi-me 10 vezes. Não havia telemóveis na altura, não havia nada. Vim sem nada, não é? Como a Sara diz, como é? Com mala de cartão. O lencinho. O lencinho também se dá uma malinha de cartão. Vim ver as ondas. Exato. E pronto. Mas, na realidade, é um bocadinho isso, não é? Porque venho de Viseu, uma cidade muito pequena. E, na altura, Viseu ainda era mais pequeno de qualquer hoje. Ou seja, hoje em dia já existem imensas oportunidades na cidade, como a faculdade, etc. Que na altura nem isso existia. E venho para um mundo novo, não é? Lisboa era um mundo cheio de estradas, ruas, carros por todo lado. Não sei o quê. E eu não estava rigorosamente nada habituada. E é engraçado que eu sempre achei que a Margarida iria ter medos, não é? Nós temos medo que os nossos filhos tenham medos. Mas, na realidade, ela não tem de nada. E eu não sei, eu acho, eu acho que obviamente tem que ter a ver com a personalidade dela, logicamente, não é? Ela tem essa personalidade, mas também tem a ver com o exemplo. Eu acho que também tem a ver com este caminho. Por isso, essa conciliação da vida também foi um puzzle que se foi encaixando sempre. E foi bem gerido, nesse sentido. Se eu podia ter feito mais? Acho que não. Acho que não. Não sinto que tivesse que ter feito mais. Acho que fiz aquilo que devia ter feito. Se ela tivesse que te descrever como mãe, o que é que achas que ela diria? Bem, ela é super crítica comigo. Dói. Essa parte dói imenso. Ela é muito, muito crítica. É, faz parte da independência delas. Nós educamos assim. E depois elas têm essa... É muito reivindicativa. Não o ponto da atenção. Mas imagina, quando eu... Obviamente, nós temos uma vida aqui, não é? Muito intensa. Muito estressante. É os clientes, é as pessoas. É muita coisa. E eu que estou mais no terreno, acabo por aqui... Ou seja, a mim cabe-me resolver os ditos problemas, não é? Pronto. E às vezes, chega a casa um bocadinho mais estressada. E às vezes, um bocadinho mais... Lá está, como eu aqui tenho que andar sempre... Como a Sara diz, às vezes estamos a chorar na garagem, mas quando chegamos ao escritório tem que parecer tudo perfeito, porque não podemos passar fragilidade enquanto líderes para a equipa, em casa, muitas vezes, tendencialmente, fazemos o contrário. Ou seja, acabamos por mostrar um bocadinho a nossa... Não é a frustração, mas os nossos meses, os nossos anseios. Não é os meses, os anseios. E eu acho que ela sente um bocadinho isso. Eu acho que acabo por descarregar. Se calhar é a única parte que ela tem razão. Ela reivindica isso, mas ela tem razão. É a única parte que eu tenho que trabalhar em mim, para que, quando estou com ela, ser a pessoa que também sou aqui. Ou seja, a pessoa confiante, a pessoa alegre, a pessoa que está disposta a... Que tenho paciência ainda para a ouvir, porque ela também quer falar. Ainda bem, é bom sinal. Pronto. É um bocadinho mais nessa parte que ela, de facto, reivindica um bocadinho mais a minha... Pronto. O que é que ela diria da minha personalidade? Que sou impaciente, que não tenho tempo... Que ela está a falar comigo e já não a estou a ouvir. Que sou distraída, portanto, diz que ia ser distraída. Mas pronto. Mas eu acho que ela... Ela ia também dizer que eu era a melhor mãe do mundo. Ah, pronto. Também acho que sim. É uma mulher incrível, mãe. É mesmo. É que assim, não dá. Não dá para resistir. Eu não resisto há 19 anos. Tu resistes. Não. Eu não consigo resistir. Olha, Filipe, aí a fé. Ai, Sara, há fé, não é? Pois é. A fé foi... É mais uma luz ao fundo do túnel. Foi mais uma luz que a Sara mostrou. Foi um mundo novo. Foi uma estrada nova. Foi um caminho novo. A fé é muito importante para mim. Na minha vida. Foi numa peregrinação. Foi numa peregrinação. A Sara faz promessas por mim. Pronto. E, portanto... Tembro pau. E, portanto, eu tenho que as ir cumprir com ela. Porque lá está. Pronto. Estas coisas que, às vezes, nos objetivos dela, não é? Acabam por também ser os meus. E eu disse, está bem. Pronto. Então eu vou contigo à peregrinação. Eu nem caminhava nem 10 metros. Quanto mais quilómetros. Lisboa, Fátima, Deus me livre. Eu pensava. Não vou aguentar, não é? Eu pensei, ao fim da primeira hora ou da primeira manhã, arrumo as botas e vou para casa. Pronto. E elas continuam. E, quando fui, fui... Pá, eu ia completamente sem vontade. Nenhuma. E eu super aflita, que eu pensei. Pois, claro. Pois, vai correr. Pessivamente. Sim. A Sara estava em pânico. Estava em pânico. Mas a Sara é assim. Mas eu me entreguei. A Sara quando está em pânico, é muito engraçada. A Sara está sempre a detetar tudo. E, às vezes, eu acho que ela até nem está, mas ela consegue me surpreender e está a ver. Mas a Sara é assim, no género. Não liga nenhuma. Então, quando ela está a sentir que a coisa está a apertar, ela disfarça. Ela pensa assim, não vou dar importância. Porque ela está a panicar. Ela vai... Depois, se isto passa-lhe. Mais bom bem olhar, porque é para ver se lhe passa. A Sara é assim. Ignorou-te, portanto. Ignorou-me. Não, não. Ignorou-me. E, às vezes, faz isso comigo. Ignora, não sei o quê. A fingir que não está a ver. A fingir que não está a ver. Não sei. Estou com uma dor de cabeça. Ela nem sabe. Com uma dor de cabeça. É assim. Para ver se a coisa passa sem ser nada. Porque a Sara tem pânico que alguém fique, ainda para mais alguém que ela gosta, fique, de facto, com algum problema sério. Não é? Pronto. E, então, ela tem pânico disso. E isso é uma coisa que ela... Que eu sei que ela esconde. E faz este... Faz um bocadinho aquele ar de despreocupado. Sem o estar. Mas, então, na peregrinação, eu diria que eu fui em pânico. Porque eu achava que ia desistir a qualquer momento. E eu estava com zero vontade. Não sabia o que é que ia fazer. Sequer. Não sabia rezar. Eu só sabia rezar o Pai Nosso e a Ave Maria e mal. E enganava-me pelo meio e trocava aquilo tudo. E, portanto, eu, quando fui, pensei. Bem, olha, pronto, lá vou eu. A Sara de Salmo disse assim. Ah, também não precisas de rezar. Aquilo é só para irmos a caninhar. Pronto. Se não queres rezar, não rezas. E eu, está bem. Estou bem-me a ver. É que eu tinha de dizer isso. Não, e eu, pronto, eu pensei assim. Melhor. Já não tenho que rezar, melhor. Pronto. É que eu, assim, também não vou fazer más figuras. Porque se não sei, vou fazer o quê? Também não ia estudar antes. Porque eu também não sou pessoa. A Sara prepara-se para tudo. A Sara. A Sara. Agora, se lhe dizem que ela vai fazer uma coisa nova, ela vai ler 500 livros sobre aquilo. Eu leio o que quiser, porque ela lê por mim. Também não precisa. Pronto, depois faz-te o resumo. Exato. Porque eu também sei que se tivesse de fazer qualquer coisa que eu não sabia, ela ia me pegar na mão e ia-me ensinar a fazer. Pronto. E foi ela que me ensinou a fazer contabilidade. Atenção. Atenção. Pois foi. Atenção, gana boss. E pronto. Então lá fomos e foi. É assim, eu vou confessar que nós peregrinamos durante seis dias e depois chegamos ao sexto dia a Fátima e depois ainda ficamos. Eu acabo de não ficar para o dia a seguir porque a Margarida faz sempre anos no mesmo dia que é 12 de maio, obviamente. E portanto acabo sempre por vir embora nesse dia. Mas na realidade são seis dias a caminhar. E eu durante os quatro primeiros dias eu não sabia o que ainda estava ali a fazer. Não sabia. Mas quer dizer, cada dia custava-me um bocadinho mais. E custava-me um bocadinho menos. Portanto, era aquela sensação de que uma pessoa... Eu hoje consigo perceber o que é que me estava a acontecer naquele momento. Eu estava a ser levada. E eu não conseguia perceber isto na primeira pregrinação. E ao quarto dia estava a chover torrencialmente. Torrencialmente. Nós estávamos encharcadas. E eu, como sempre, com a pessoa super prevenida, tinha o kit de conforto. Portanto, eu levava na minha mochila um casaco daqueles ultraleves e uma t-shirt nova para mudar caso. E umas meias, não sei o quê. Portanto, tudo para estar seca. Tudo planeado. Porque eu não posso, não sei o quê, porque senão dói uma garganta. Não sei o quê. Portanto, só um bocadinho hipocondríaca. Nada. A Sara! A Sara pregrina com meias de vidro. Daquelas da cor da pele. Só não vai de sol de solte. Ninguém faz isso. Toda a gente a pôr ali, bote nos pés e ela ali, para essa cinderela. Para ali fora. Não, a Sara então é levada mesmo. Não sei. Ou leva-nos a nós todos. Que é um bocadinho por aí. E pronto, e ao quarto dia, chefei a torrencialmente e de facto foi aquele momento a seguir ao almoço, que nós almoçamos sempre todos juntos e era um sítio assim, no sítio, a seguir ao almoço íamos rezar o terço. Aí já sabia rezar. Mas ao fim do quarto dia, depois já ouvi tanta coisa, já sabia. Tinha um livrinho, havia ali umas partes que eu ainda não sabia e fomos para um barracão. Não podíamos estar na rua, porque não dava. E então lá nos arranjaram um barracão para irmos. Era tudo escuro. E estávamos lá dentro e aqueles cânticos, aquilo começou-me a fazer tanto sentido que eu comecei a sentir uma coisa que eu não consigo descrever sequer. Isto só experimentando, não vou conseguir aqui descrever. Por muito que eu tentasse, tenho um lamento, mas não dá quem quiser que vá para a peregrinação e vá sentindo. Que se ponha na estrada. Que se ponha na estrada. Mas foi um sentimento único que eu nunca mais vou esquecer na vida e que ano após ano sempre que fazemos a peregrinação, porque nós não fizemos no ano do Covid e este ano voltámos a fazer, organizámos. Foi a Sara, eu não organizei nada, como sempre. A Sara organizou a peregrinação aqui com algumas pessoas da IOR também. E este ano, não sei se foi por ter parado um ano, foi um ano muito intenso também, de muitas sensações e muitos sentimentos e de muito sentir a presença de Deus e de Nossa Senhora nas nossas vidas e foi incrível. Foi incrível. E eu não vivo sem fé, eu sou uma pessoa, eu sou a convertida, não é? Porque eu não nasci, quer dizer, nasci católica, mas não praticando. Portanto, fiz a primeira comunhão e pouco mais. E de facto ter constatado que a vida cristã é muito mais do que aquilo que me foi passado em pequena é algo que para mim faz todo o sentido. Aliás, não consigo viver sem isso. Eu todos os domingos vou impertrivelmente à missa porque gosto, porque é realmente um sítio onde eu vou encontrar a paz e a força para seguir mais uma semana em frente. E portanto... Tão bom, não é? Ai, Jesus! É super reconfortante. Há aqui uma pergunta, por falar-lhes nisso, de ir-se à missa, que nós fazemos sempre, que é qual é que é o teu lugar feliz? Onde é que tu te encontras? Porque as mulheres como tu, que têm vidas loucas, normalmente têm um lugar, onde só estão ali com elas e é onde encontram essas forças. Qual é que é esse teu lugar feliz? Nos braços da minha mãe. É aí que tu te encontras. Isso é tão importante. Ganda-te a mimí. E agora tenho-te fazer esta pergunta também, que é qual é que é a maior realização da tua vida? Bem, eu acho que é a minha filha, não é? Se não podia dizer que não era a minha filha. Obviamente ter um filho é... Ela agora tem 17 anos e ter constatado que ela é uma pessoa, um ser humano, com um coração gigante. Até muito maior que eu, eu acho. Ela é mais generosa até do que eu. Ela é super preocupada com o outro. Aliás, é uma miúda que até me preocupou ali numa determinada fase da vida dela, que ela ligava sempre muito a miúdos ou a miúdas, se fossem rapazes ou raparigas, mas que tinham sempre algum histórico de algum problema sério. Não eram pessoas que tivessem tido uma vida muito linear. Portanto, tinham tido ali sempre episódios sérios e complicados. Ainda hoje é assim. Mas preocupou-me a determinada altura da vida dela, porque ela era muito pequenina e eu não sabia se ela sabia gerir as emoções face àquela realidade que não era a dela. E, portanto, sempre foi assim algo que me preocupou. Mas hoje constato que, de facto, essas pessoas a ajudaram a crescer também. A ajudaram a ser a pessoa que ela é hoje. E, portanto, isso só foi bom para ela. E, de facto, os caminhos que ela foi escolhendo na vida dela e a liberdade que lhe demos também sempre para ela escolher esses caminhos, alertando-a sempre. Eu sempre falei muito com ela, eu e o pai dela, o Bruno, acabámos sempre de falar muito com ela, como se ela fosse uma adulta. A minha mãe até me dizia, a minha mãe que é professora, ela me dizia assim, mas vocês falam com ela, ela tem três anos e vocês falam com ela, ela parece que tem dez. E sempre foi assim. Sempre falámos com ela assim. Nunca foi no nhã-nhã-nhã e o nhã-nhã-nhã. Nunca. Nunca utilizámos esse tipo de discurso com ela, porque não era assim. E acabou por... Não sei se foi isso, mas, de facto, ela é uma miúda que eu acho que a eduquei, juntamente com o pai, obviamente, com distinção. Eu posso dizer isso. A minha filha é uma miúda muito bem educada. É uma miúda com os valores certos. Tem as coisas no sítio certo. E eu acho que essa é a minha maior realização. Obviamente, não posso deixar de falar da vida profissional. Tenho este outro filho. Estou aqui com o meu marido. E, portanto, também, como é óbvio, é uma realização plena. Margarida e a vida que eu construí. Pronto, acho que não posso estar mais feliz por estes dois passos que dei na minha vida. O que é que ainda te falta fazer, Filipá? Escrever um livro. Então, pronto. Isso é fácil. Não, essa era a resposta fácil. Era para ver se eu conseguia realizar. Exato. Não sei. O que é que me falta fazer? Não sei. Não sei. Eu não... Tu sabes. Eu não sou... Eu sei. Eu sei que eu já. Tu sabes que eu não sou sonhadora, nem sou... Não é questão de não ser ambiciosa, mas não tenho. Ou seja, eu acho sempre que estou bem. É uma coisa muito reconfortante. É incrível. Isto é uma paz de espírito. É incrível. Isto dá-nos uma paz de espírito gigante. Porque eu não tenho ansiedade de viver nada no amanhã. Aquilo que me acontecer, eu vou receber de braços abertos. E, portanto, eu vou estar cá para receber o que Deus tiver para me dar. Isso dá uma serenidade. Isto dá uma serenidade enorme. Incrível. E, portanto, é aquilo que for. Não sei. Não tenho assim nada que eu... Ai, adorava fazer, não sei o quê. Quis muito ir a Nova Iorque. Sabias que era um sonho para mim. Portanto, realizar-mo-lo juntas também. Vieste comigo. Não tenho assim nada que... Olha, e alguma coisa que tu não toleres mesmo? Ah, claro. Eu não tolero pessoas que me magoem. As pessoas morrem para mim. Isto é uma coisa que eu também tenho que trabalhar. Porque, às vezes, o perdão existe. E, portanto, eu tenho que trabalhar o perdão. Eu acho que já consigo perdoar, mas não consigo esquecer. Portanto, se calhar também não consigo perdoar. Portanto, ainda estou aqui nesta luta interior relativamente a isso. Mas eu não consigo. Eu não consigo com falsidade. Eu não consigo com falta de lealdade, com troca de opinião. Hoje acho que é azul, mas amanhã já acho que isto é vermelho. Hoje estou aqui, amanhã estou ali. Eu não consigo com isso. Não é uma coisa que a mim me... Isso faz-me... Faz-te mal. Faz-me mal. Eu acho que as pessoas têm de ser sinceras e têm de ter a coragem de ser sinceras. E, obviamente, se não estão bem, não vão estar... Porque eu quero que estejam. Não é isso que eu estou a dizer. Mas têm de saber fazer as coisas. E eu acho que o facto das pessoas, muitas vezes, não saberem fazer as coisas e magoam... E acho que eu não tolero que magoem nem a mim nem os meus. Isso, para mim, revolta-me imenso. Olha, e se eu te perguntar por uma memória feliz, o que é que é a primeira coisa que te vem à cabeça? O dia do nascimento da minha vida. Vamos sempre bater ao mesmo ponto, que é no dia em que damos uma vida ao mundo, não é? É no dia em que tornamos mais uma vida neste mundo e neste... É respirar e é incrível. Mas há, tipo, muitos momentos, outros momentos felizes, muitos mesmo. Com a Sara, são todos felizes. Ai, meu Deus. Olha, eu não sei. Não sei como é que vou fazer os outros. Vou-me despedir hoje mais nada. Não vai, não vai, não. Está sossegada. Então, agora, os outros são mais fáceis, claro. Não, não. Depois é assim. Não, esta segunda temporada, a partir deste... Isto agora vai ser tudo mais fácil. Olha, eu tenho mais algumas perguntas para fazer à filha. Não sei. Queres fazer mais algumas ou queremos arrumar as botas? Não sei, eu acho... Eu vou te dizer uma coisa. Eu falo com esta senhora 24 horas... Ainda temos tempo. ...da minha vida. Ok, então ainda temos tempo. O que é que é para ti o melhor e o pior de ser mulher? Bem, então é assim. O melhor, começando sempre pelas coisas boas. Pronto, que aprendi-se com a Sara também. O melhor. Eu sempre tive imenso orgulho, imenso gosto em ser mulher. Eu nem sei o que é ser homem, não é? Também não sou. Mas acho que deve ser super chato ser homem. Chato. Porque nós somos... Para já nós estamos a pensar, sempre, 30 mil coisas ao mesmo tempo. Se não sei o quê. Somos... Eu acho que nós somos seres, não é? Seres humanos, logicamente. Mas muito mais complexos. Mas muito mais enigmáticos. Muito mais interessantes. Muito mais... Temos uma força... Só por termos filhos, não é? Acabamos por ter a força da maternidade. Mas também porque... Aqui estamos representadas as três mulheres que fomos empreendedoras. E, portanto, fizemos um caminho melhor ou igual ou melhor que tantos outros homens. Portanto, eu acho que o bom de ser mulher é, de facto, nós podermos mostrar ao mundo, enquanto mulher, que sou, a força, a coragem, a resiliência, tudo. E, portanto, depois ter esta cara, assim, gira, depois podemos nos maquilhar, podemos nos pentear, pôr saltos, tirar saltos, pôr ténis, não sei o quê, vestir, pôr... Eu acho que é tudo tão mais giro. Eu acho que tinha sido... Eu acho que tinha tido dois filhos, se o primeiro tivesse sido rapaz, eu tinha que ter tido uma rapariga, como foi a Margarida primeiro. Pronto, acabei por ficar só com uma filha. Mas acho que teria que ter tido mais... Ou seja, tentar ter mais filhos até ter uma rapariga, se calhar. Pronto. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Pronto. Foi para teres o rapaz. Mas conseguiste. Consegui. Mas depois conseguiste. Eu era ao contrário. Pensava sempre, se o primeiro for um rapaz, vou ao segundo para ter uma rapariga. Como a primeira foi uma rapariga, pronto, pensei. Também se não tiver mais nenhum, não faz mal. Nunca foi eu não quero ter mais filhos. Atenção. Foi eu, se não tiver mais nenhum, já não faço mal. Querias muito ser mãe de uma rapariga. Sim, porque realmente o ser feminino a mim cativa-me imenso. Imenso. Eu sou fascinada por mulheres. Fascinada. Apesar de gostar de homens. Mas o fascínio é exatamente pelo sexo que é o meu, que é o feminino, porque realmente eu acho que somos misteriosas. Eu gosto mesmo de ser mulher. Sou super fã de mulheres. Sigo imensas mulheres. Porque gosto mesmo. Gosto mesmo muito. E todo o tema sobre mulheres, que é o caso. A York também é um bocadinho a história das mulheres, não é? Acaba por ser um bocadinho ainda a história das empreendedoras. E como é que é gerir? Eu acho que nós devemos ter perto de 80 e tal por cento de mulheres aqui dentro. Ah, sim. Como é que tu, que estás aqui no terreno a gerir mais operacionalmente estas minhas todas, como é que é gerir este melhorio todo, não é? Eu acho que isto é uma pergunta que também... Sim, eu adoro, não é fácil, mas eu adoro. Aliás, tu sabes desde o princípio que eu te dizia, eu odeio trabalhar com homens. Não, Filipe era... A família só queria mulheres. E não pude, nem dava, não é? Não, nem, é permitido isso. Certo. Nem deveria estar a dizer isto aqui enquanto CEO da York. Não, mas adaptaste-te, não é? Mas pronto, não, adaptei-me e hoje em dia trabalhamos aqui e tenho nas minhas equipas homens. Homens incríveis. Adoro trabalhar, adoro trabalhar. Não se pode ser fundamentalista nisso. E acaba por ser um equilíbrio grande para a quantidade enorme de mulheres que temos, porque realmente a maior porcentagem no grupo somos mulheres. Não é fácil porque há sempre o TPM a funcionar todos os meses e, portanto, depois elas acabam por, muitas vezes, ter ciúmes umas das outras e acaba por ser um bocadinho mais complicado. Mas eu acho que eu e a Sara acabamos por dar um exemplo muito grande a estas mulheres todas. E, portanto, como elas não vêem isso nas líderes, elas acabam por não replicar tanto na vida aqui fora. E eu, muitas vezes, lhes digo, vocês veem eu a Sara a fazer isso? Muitas vezes? Milhares de vezes que eu uso isto? Não, o exemplo é incrível. O exemplo é a base, não é? Mas tu tens que gerir muitos conflitos entre mulheres? Não, não. Não, por acaso, nós não. Por acaso, não. Não, mas de vez em quando existe. Existe o ciúmezinho porque foi dada uma oportunidade a alguém de fazer uma coisa qualquer e a outra não fez e não sei o quê. E às vezes surgiste. Só acho que elas sabem que vai chegar o tempo delas, não é? Sim. E eu acho que o facto de eu acabar por dar como exemplo o meu e o da Sara... Eu já estou em extremo, não é? Acabo por ir buscar esta arma como última, não é? Elas agora vão saber. Os tronfos são sempre os últimos a sair das mangas, por favor. Eu estou a revelar tudo, é uma tristeza. Tudo, tudo, tudo. Realmente. É que eu parece que estou a falar aqui no café. Isto vai ser antes disto e depois disto. É que eu já não estou a ver microfones. Não, mas é ótimo. Já não estou a ver nada. Olha, o grupo depois deste podcast nunca mais vai ser humano. Não, mas não é ótimo. É assim, não faz mal partilhar. É uma liberdade. É bom partilhar. É verdade. É incrível. As pessoas gostam de ouvir a autenticidade. E esta sobretudo, nós não sabermos que tu ias ser entrevistado, eu entrevistado... Não, como é que é? Não, eu entrevista... Ah, Marta, eu nem sei. Não me interessa. Eu sabia que tu me ias entrevistar. Não, tu sabias. Pois é, eu não sabia. Mas eu soube ontem. Não, não, mas eu soube ontem. Claro, mas isto tinha que ser assim. Porque era para eu também não ter tempo para me preparar. Claro, não, para preparar isso não. E depois ela, como é, ia conseguir que tu dissesse que eras tu. Já sabes como é que é, não é? Sim, sim, sim. Se nós tivéssemos dito há uma semana, ela ia ficar com o feeling dela e ias acabar por dizer, porque ela depois tem isso, não é? Muito bem pensado. E isto também foi um grande, um grande acto de amizade e de amor, não é? Ter-se chamado a Filipe Passi-me na temporada. Sim, pois foi, é muito querida. Não, e estas sensibilidades são... É o que faz a diferença. A Filipe está aqui não é só porque é a tua sócia. A Filipe está aqui é pela mulher que é. Olha-me isto. E que não restem dúvidas disto. Acho que depois disto não vou restar mais. Não, não. Não, acho que depois desta intervenção, se dúvidas houvessem, depois desta intervenção... Está aqui um testemunho muito bem dado por ti. E eu só tenho aqui mais duas perguntas para fazer. Não sei se a Sara tem mais, mas tenho... O que é que significa para ti a palavra gratidão? Olha, significa muito, obviamente, não é? É assim... Eu quando penso na palavra gratidão, penso em todas as pessoas que obviamente me ajudaram e foram muitas. Posso dizer que foram muitas. Houve momentos em que realmente precisei de ajuda. Já depois de estarmos as duas a trabalhar também, também essa ajuda foi necessária. E eu acho que... Sabes que às vezes é na gratidão, não é? Na gratidão ou quando alguém nos está a ajudar e que depois ficamos muito gratos por essa ajuda que também vemos quem é que realmente está connosco. E a palavra gratidão também serve para mim, na minha ótica, para nós percebermos quem realmente nos merece. E quem realmente merece que nós percamos tempo com. E, portanto, há pessoas que não merecem que nós percamos sequer tempo. Podem estar nas nossas vidas, etc, não sei o quê, andam por ali, mas não vale a pena. Não vale a pena. Não é excluí-las, mas também não é dedicarmos o melhor de nós a essas pessoas. E realmente escolhermos as pessoas a quem nós temos que dar. Obviamente que eu sinto uma gratidão enorme pela Sara. Foi ela que me deu as duas luzes que hoje aqui falámos. Depois posso revelar outras. Voltar a ser convidada para a terceira. Sim, isto agora não vai. Para o livro. Para o livro. Portanto, deu-me duas luzes ao fundo do túnel hoje aqui reveladas. E, portanto, essa é uma gratidão enorme. Enorme. Eu acho que se não fosse a Sara, eu ainda hoje estava na capa PMG super infeliz. Ai, super infeliz. Também isto me vai só ouvir, mas não era pela capa PMG. Como é óbvio. É a nossa casa. Mas acabava por ser um trabalho que a mim não me motivava. Não te realizava. Sim. Não via ali um futuro brilhante. Não via... Porque eu, na realidade, não estava realizada. Quando tu não estás realizada, não consegues dar mais de ti. Sim, podes estar em qualquer sítio. Mas não. E eu, de facto, não era feliz. Apesar de reconhecer que, obviamente, foi uma enorme escola. Pronto, a gratidão pelo caminho da fé também, que eu aqui revelei. E sou muito grata a outras pessoas que me ajudaram também, noutras fases mais complicadas da vida. Olha, e neste podcast que nós já dissemos que estamos aqui a dar elogios a outras mulheres, a dar palco a outras mulheres, a fazer estas partilhas. Já elogiaste a Sara. Queres deixar aqui, para terminarmos, um elogio a alguma mulher que admires? E que queiras deixar um elogio aproveitando aqui este espaço? Vou aproveitar para dar à minha mãe. Que é uma mulher que eu admiro imenso. Imenso. É uma mulher que tem vivido uma vida inteira em prol dos outros. Que se tem esquecido muito dela. E que eu gostava que ela se lembrasse um bocadinho mais. Mas que, na realidade, tem feito muita diferença na vida das pessoas para a qual ela vive em prol do bem-estar, em prol da felicidade, da saúde, dos cuidados, de tudo. Minha mãe é professora. Não sei se é por ser professora e ter aquele sentimento de ensinar, de cuidar. No fundo, que sempre foi. Desde muito nova que a minha mãe começou a dar aulas. Porque eu nasci... Ela era muito jovem. Portanto, ela teve que começar a trabalhar rapidamente. Portanto, foi também uma mulher que me mostrou muito. Porque, quando eu era pequena, a minha mãe passava às noites agarrada aos livros a estudar para tirar o curso para poder ir trabalhar. E tivemos um ano em França. Vivemos um ano em França às duas. A coragem da minha mãe me ter levado, tão nova que era, para a França com ela. A minha mãe tinha 23 anos naquela altura. Fomos as duas para a França viver um ano. Sozinhas. E, portanto, a minha mãe sempre me demonstrou que nada era impossível. E, portanto, que a coragem fazia parte da vida. E o estar sem medo nas coisas também fazia parte da vida. E, de facto, foi uma mulher... Foi e é uma mulher incrível. É uma mulher que eu gostava que vivesse um bocadinho agora, que está com 60 e poucos anos, que a minha mãe é uma jovem. Gostava que vivesse agora um bocadinho mais em prol dela, da felicidade dela, ir de encontro àquilo que ela mais gosta, que é estar ao pé do mar, que é viver de frente para o baile. Ela adorava ter uma casa de casa ao baile. No fundo, tentar concretizar também esse objetivo que eu acho que ela merecia. Eu acho que nós não podemos... Vai ser. Eu também acho. E acho que não podíamos terminar de melhor forma este episódio. Obrigada, Filipe. Obrigada, eu. Obrigada por esta conversa. Foi, mais uma vez, muito enriquecedora. Olha, eu tenho vários obrigadas para dar. A vida é feita de obrigadas, não é? Obrigada, Marta. Obrigada, Madalena, que está ali sentada a olhar para nós. Mas há sempre alguém atrás que também faz as coisas acontecerem. E obrigada, Abti, por me teres entregue parte da tua vida e por também saberes que eu te entregue a minha. E são 19 anos e vão ser 19 vezes 4, porque não te vais livrar de mim tão cedo. E tu sabes que fazes parte da minha vida, do meu coração, do meu projeto. E ter estado a realizar este caminho de uma ondada contigo é de um valor inagulável. E tu sabes que eu procuro-te sempre. E tu sabes que podes-me procurar sempre. E juntar este amor nos negócios é perfeito, não é? É uma benção. Obrigada, Pipa. Obrigada, meu amor. Obrigada. Obrigada às duas por esta partilha. E nós nos encontramos no próximo episódio. Obrigada por terem estado aí.